PEC da Transição que continua em discussão, o STF volta a analisar hoje se o orçamento secreto é constitucional. A gente tem mais informações agora com a Natália Pazzi. A Câmara dos Deputados pode começar a analisar nesta quarta-feira a PEC da Transição, que tem como objetivo o principal a manutenção do pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil. O texto precisa da aprovação em dois turnos de pelo menos 308 deputados e até o momento não há consenso para a votação. Também nesta quarta, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de quatro ações que questionam a legalidade do chamado orçamento secreto, que é como ficaram conhecidas as emendas de relator que passaram a ser adotadas no Brasil em 2020 e que são alvo de críticas por não darem transparência sobre a movimentação dos recursos para os municípios.